Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre fungos nas unhas, das mãos, dos pés. Como prevenir que os fungos fiquem aí no seu corpo, principalmente nas unhas, e como tratar de forma caseira, natural, em casa. Você vai adorar esse vídeo. Fica aí até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar a sininha para receber as notificações. Eu tenho um dia novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos de dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista, Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais, então, sobre essa questão de fungos, não é? Nas mãos, no pé, na unha da mão, na unha do pé. É muito importante que a gente tire o estigma de que a pessoa que tem fungo é uma pessoa que não tem higiene. Isso não é verdade. Vou te falar das pessoas que têm mais fatores de risco para desenvolver esses fungos. Pode estar relacionado, inclusive, com a sua própria saúde. Então, é interessante prestar atenção nisso. Me conta aqui se você já teve fungo alguma vez, quanto tempo levou para você se livrar desse fungo? Tem gente que às vezes fica quase um ano tentando tratar. Às vezes até compra remédio de farmácia e não tem o resultado tão bom. Tem umas dicas bem legais que podem te ajudar bastante. Então coloca para mim aqui embaixo se você já sofreu com o fungo na unha da mão, do pé... E o que você fez que te ajudou a resolver. Se você gosta desses assuntos, deixa a curtida no vídeo, que eu vou saber que você gostou. E trago mais vídeos assim para você. O fungo na mão, no pé, nas unhas, de uma maneira geral, acaba sendo uma infecção relativamente comum que acomete muito as pessoas. Às vezes a pessoa nem sabe aquilo que ela está na unha, na verdade, é fungo. Porque o fungo normalmente começa com uma lesãozinha esbranquiçada, às vezes amarelada, e conforme ele vai se infiltrando mais, ele pode modificar a própria coloração da unha, pode ficar mais amarelada, ela pode ficar mais opaca, quebradiça, desfoliando... Então quanto antes você verificar que aquilo é fungo e começar a tratar, mais rápido vai ser para você resolver o problema, não é? Porque lembra que os fungos, eles às vezes têm uma tendência a demorar mais a resolução deles, não é? Que eles... É que a gente consiga eliminar. Esses fungos também podem ficar entre os dedos do pé. Então é chamado de pé de atleta e também é muito desagradável, às vezes fica entre os dedinhos do pé. Isso pode estar relacionado a pessoas que às vezes não secam muito bem os pés, não eles ficam com mais umidade ali, pessoas que suam muito nos pés, e pessoas que às vezes frequentam banheiro público assim, de academia, escola de natação, pisam no chão, pode ter uma contaminação com fungos que já estão ali, podem contaminar o seu pé. Por isso que um detalhe importante, se você costuma frequentar banheiro fora de casa, para tomar banho fora de casa, no trabalho, na academia, na escola de natação, onde quer que seja, lembra sempre de usar um sapatinho, um chinelinho, para evitar botar o seu pé no chão, porque isso também já vai te ajudar. O fungo também pode fazer com que a sua unha fique mal cheirosa, porque ele, na verdade, é um micro-organismo que vai crescer ali, ele meio que se alimenta desse tecido da unha, então, ele pode causar uma secreção, pode ficar mal cheiroso, então é bem importante sempre observar como estão os nossos pés, as nossas unhas, para verificar se a gente tem algum problema diferente. Então lembra sempre de ter uma higiene adequada, cortar as unhas regularmente, olhar a unha do pé, isso principalmente no caso de homens, às vezes aí que não tem hábito de fazer unha assim, observa como está para a gente, não é, enfim, pegar as coisas logo no começo, para isso ser mais fácil de curar. Normalmente, a coloração da unha modifica, como eu falei para você, ela pode ficar esbranquiçada, ela pode ficar bem amarelada, marronzada, e tem fungos que podem deixar a sua unha até mesmo preta, parece que você deu uma batida na porta. Então qualquer descoloração ou mudança de cor na sua unha, é bem importante que você vá no seu médico, verifique se é fungo mesmo e comece um tratamento. Existem alguns fatores de risco para esse fungo, não é, ficar mais facilmente lá no seu pezinho, na unha do pé e crescer mais. A gente sabe que as pessoas idosas têm uma tendência maior de ter fungos nas unhas do pé e da mão. A gente sabe que as pessoas que vivem com diabetes podem ter uma tendência maior a ter fungos também e ter mais dificuldade no controle deles. Já falei para você das pessoas que usam banheiros públicos, tomam banho em banheiros públicos, em academia e, não é, normalmente não usam chinelo, uma proteção no pé. E pessoas que também vão em salão que não têm uma boa higiene. Então às vezes a pessoa usa o mesmo alicate ou até mesmo o mesmo pauzinho de laranjeiras, que usou em outra pessoa, que estava infectada com fungo, e aí te infecta. O fungo é o menor dos problemas nesse caso, porque a gente sempre tem que lembrar disso, não é, que compartilhar esses objetos pode trazer outros problemas e outras infecções até mesmo sérias para você. Principalmente no caso de alicates e coisas que podem futucar a sua cutícula e sangrar. Então você pode ter algum risco de pegar hepatite C, hepatite B, até mesmo HIV. Então é muito importante que se você não tem confiança na higiene daquele salão, se você não conhece o salão, leva de casa seu pauzinho de laranjeira, seu alicate, seu empurrador de cutícula, para você não se preocupar com relação a isso. As pessoas que têm psoríase também têm uma maior probabilidade de terem problemas relacionados a fungos nas unhas. E pessoas que estão passando por um momento de imunidade mais enfraquecidas, podem desenvolver mais o fungo nas unhas, porque normalmente esses fungos, essas leveduras, já vivem no nosso organismo em menor quantidade. A gente tem muita quantidade de bactérias e leveduras pelo corpo inteiro, na pele, nas unhas, em tudo. Mas a gente tem um equilíbrio entre as boas e as ruins. E quando você tem uma diminuição das bactérias boas, das leveduras boas, as ruins crescem. Então, se a sua imunidade está mais enfraquecida, você pode ter uma maior chance de desenvolver essas unhas. Essas unhas... Esses fungos nas unhas. Para prevenir esses fungos, se você já tem uma tendência a ter, é importante que você mantenha as suas unhas curtas, mas não super curtas no sabugo, não é? De um tamanho baixinho, normal. Sempre limpas, aparadas e secas. Se você tem tendência a suar muito nos pés, lembra que você pode sempre levar uma outra meia de algodão na bolsa e trocar ao longo do dia. Ou usar um sapato arejado, que ventile para o pé não ficar lá, enfim, naquele ambiente perfeito para fungos, que é um ambiente escuro e úmido. Se você vê que tem um sapato seu que já está mais mal cheiroso, que parece que está com um mofo, lembra que o ideal é que você bote algum tipo de produto antifúngico ali e deixe ele no sol secando. Ou, se possível, seria o ideal, você troca o sapato, porque às vezes isso pode estar causando maior chance de você ficar com infecção no pé fúngica. Cuidado com esmalte, com unha postiça, se você está com fungo. Às vezes você bota um esmalte para cobrir o fungo. Está pintado ali, ninguém está vendo, mas você continua com a infecção por baixo. Então, lembra que o principal mesmo é você tratar essa unha antes de pensar em embelezar para a sua saúde. Existe um óleo essencial que chama tea tree oil, meio que como se fosse chá da árvore, não é? A tradução. Esse óleo essencial ajuda muito pelas capacidades antifúngicas dele. Então, muitas pessoas curam, de fato, frieira, problema com relação à unha, não é? Fungos na unha, pingando uma gotinha desse óleo essencial. Você compra normalmente farmácia de manipulação, loja de produto natural, todos os dias nas unhas, pela grande capacidade de poder antifúngico que ele tem. Você pode perguntar para o seu dermatologista, na sua cidade, se é o que ele indica, se ele indica alguma outra opção. Da mesma forma, o óleo de orégano pode ter efeitos benéficos. Aí, nesse caso, também você pode comprar em lojas de produtos naturais, na internet, em lojas de homeopatia. O óleo de orégano tem uma boa capacidade antifúngica, que costuma dar bons resultados, também, para quem sofre com algum tipo de fungo na unha. Existem pessoas que gostam de tratar os fungos na unha com vinagre. Normalmente, o vinagre mais usado é o vinagre de maçã, pela grande capacidade antifúngica que ele tem. Tem pessoas que fazem como se fosse um escaldapéz. Escaldapéz, só porque a água está morninha. Não dá para ter nada fervendo. Mas aquele banho, não é? No pé, numa baciazinha, bota um pouco de vinagre e deixa o pé ali. De qualquer forma, é uma forma para você higienizar. Normalmente, os resultados não são tão potentes assim, quando... Comparados, não é? Quando você usa aquele tea tree oil que eu falei. Mas pode ser uma opção para você tentar fazer no seu dia a dia, principalmente para higienizar o seu pé. Lembra sempre que depois desses escaldapés, que a gente chama, é importante que você seque muito bem o seu pé, inclusive na unha mesmo e entre os dedinhos. Tem gente que gosta de botar alho em cima do fungo do pé. Tem gente que amassa o alho, espera 15 minutos, não é? Para liberar mais alicina e bota em cima por 30 minutos. Vai ficar com cheiro de alho no seu pé. Então, lembra que uma boa forma pode ser também você aumentar a sua ingestão de alho, porque o alho naturalmente é antifúngico. Então, se você consome mais alimentos de cozinha alho, além de melhorar a saúde, pode ajudar a combater os fungos. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais sobre os benefícios do alho, como consumir. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Lembra sempre também que a nossa alimentação está relacionada à nossa imunidade, está relacionada à própria questão de bactérias e leveduras que estão no nosso organismo. Então, consumir mais alimentos probióticos pode ser interessante para a sua saúde. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre kefir e iogurte, inclusive como fazer em casa, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Reduzir o consumo de açúcar pode ser interessante para você. A gente sabe que os fungos adoram açúcar. Então, principalmente se você tem fungo na mão, se você tem muito hábito de botar muito a mão em açúcar, enfim, não lava muito a mão ao longo do dia, saiba que ele adora esse açúcar, ele adora consumir aquilo e crescer cada vez mais. Ter uma boa higiene também sempre vai te ajudar. Além disso, lembra que para uma unha saudável, é importante que a gente tenha uma boa ingestão de proteínas. Então, lembra sempre de focar no leite, que até é interessante de laticínios pela própria questão do cálcio, vitamina D, que ajuda a fortalecer as unhas. Frango, ovos, carne vermelha é magra. Consumir mais proteína vai ser interessante para a saúde das suas unhas também. Me conta aqui embaixo, então, como você fez para tratar o fungo na sua unha. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Então, se você já foi no médico e ele passou um remédio, faça o tratamento que o médico te passou, está bom? E se você tiver dúvida se serve ou não no seu caso, alguma H6 de sugestões, pergunta sempre para o seu médico na sua cidade. O que você costuma fazer para resolver o fungo das unhas? Vou adorar ver aqui a sua sugestão. Lembra de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.